Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu vou tentar fazer aquele profitzinho volado no CS.fail. Guys, eu tô com R$2.600,00 pra brincar aqui no fail. Lembrando, caso você queira depositar aqui, o link tá aí na descrição. Aí, aqui nessa área de depósito que mudou, tá? Mudou essa parte de depósito. Você vem em Referral e coloca Saulo, tá? Código de referência, Saulo, S-A-U-L-L-O. Eu não posso usar porque eu não posso usar o meu próprio código. Isso vai te dar 5% de bônus no depósito. E aqui no bônus de depósito, aqui ó, você coloca Saulo no código secreto. Código secreto, Saulo também. Ele vai te dar mais 35% de bônus. Ou seja, 35 com mais 5 do Referral, 40% de bônus em cima do depósito. Os métodos de depósito aqui, cripto, cripto, skins, dinheiro e gift card. É aqui, skins CSGO, que é legal também. Vamos lá, guys. Eu coloquei o site aqui em real. Caso você queira colocar em real também, é só clicar na engrenagenzinha aqui no lado esquerdo inferior. Mudar pra real. Tem dólar, real, euro. Tem todas as moedas aqui. Mano, pra começar, a gente precisa pegar esses 2.600 e picotar em algumas skins, né? Pegar skins de 400 reais, velho. E eu vou deixar essa luva de 400 reais até 3x. Já perdi. Agora eu vou deixar 600 reais até 3x. 600 reais até 3x, velho. 1, 2, 3, 4. Perdi. 800 reais até 3x. Mano, aqui se der merda, acabou, velho. 1. Meu Deus. 2. Boa, porra! É isso, clã! É isso! Já estamos com mais de 3 mil aqui. Eu arrisquei um monte, mas deu certo. 800 reais virou 2.379. Vamos lá, eu coloquei mais 400 reais pra jogo aí, pra ver o que vai dar, velho. Já perdi também. Oh, meu Deus do céu. Eu vou jogar de novo até 3, velho. Até 3x, mano. Até 3x. Até 3x. 1, 2, 3. Já perdi. Tá, mano. Eu vou picotar essas skins de novo. Em skins de 500 reais. Mano, eu vou arriscar até 5x agora. Que cagada, velho! Boa, boa, boa! Hoje eu estamos com 4 mil reais quase. Mano, agora eu vou no tranquilinho. 500 reais até 2x. 1, 2, perdi. Mano, a gente tá com 3.500 reais. A gente tá tranquilo. Vou até 2x de novo. 500 reais até 2x ali, tranquilinho. E legal, voltamos pra quase 4 mil. Guys, aqui tem também o jackpot, tá? Jackpot, todo mundo coloca skin. Na foto de quem parar é o vencedor. Então, tipo, quanto mais dinheiro você colocar, maior é a sua chance de ganhar. Perfeito? Por exemplo, esse cara que ganhou aqui, ele colocou 7 dólares, ele tinha 40% do pote e levou. E levou. Tem aqui a roletinha padrão, né? Que é 2, 3, 5 e 20. E você... Na verdade, a padrão é a nova, tá? Que é o double. Agora nós temos a padrão de verdade aqui no CSFail. Verde multiplica por 14. Vermelho por 2 e preto por 2 também. Mano, cadê os últimos? Veio preto por último. Eu vou jogar no preto de novo. 500 reais no preto. Vai dar preto, velho. Vai dar preto, vai dar preto, vai dar preto, vai dar preto. Já estamos com quase 5 mil. Mano, eu joguei mil reais no preto e 300 reais no verde. Vem verde. Vem verdinho. Hã? Preto. Ufa. Deus do céu. Tá, legal, 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 legal. Mano, eu vou pegar aqui algumas skins de 100 reais, tá? Minhas skins de 100 reais e eu vou pegar essa daqui de 2 mil e vou transformar em umas skins de 500 reais. Joguei 100 reais no verde e 500 reais no vermelho. Deu bom? Ai! Vamos! Esse meu já tá com quase 6 mil aqui. Vou jogar 100 reais no verde e 500 reais no vermelho de novo. Verde. Eu queria que viesse um verdinho, velho. Vermelho, 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 vermelho. Mano, vamos ver o que que já dá pra pegar com isso daqui. Ah! Hum! Já dá pra pegar uns itens legais, hein? Mano, eu vou uma última vez aqui no verde e vou pegar... Mano, eu tô achando que eu vou pegar alguma faca já de uma vez. Ó, veio preto, veio preto. Mano, como que funciona esse cofrinho gabim? Roletamos 0,4% do valor de todas as apostas perdidas no modo duplo, no double, que seria essa roleta padrão aqui. Em um cofrinho comum, após cada rodada o porquinho pode quebrar com 0,15% de chance. 0,015. Tendo quebrado, o porco distribui o valor acumulado entre todos os jogadores da rodada atual na proporção da aposta do jogador para o banco total. As apostas contêm com itens de bônus, não conta para o piggyback. Vou de preto. E não deu tempo. Eu ia jogar verde e preto. Eu ia ganhar. Olha só, mano. Vamos pegar alguma skin? Vamos pegar alguma skin? Acho que é a opção mais plausível aqui no momento. Vamos pegar uma Karambit Tiger Tooth, mano. E é isso, velho. Mano, sobrou R$70,00, né? R$70,00 no verde. É, passou. Passou, 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 passou o verde. Eu já vou clicar aqui para enviar essa faquinha para mim. Está aguardando a confirmação. E assim que ela chegar, eu já mostro ela para vocês. Está aqui, clã. Karambitizinha naquele jeitão. Floatzão 0.03. Então é isso, meus lindos. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui. Tamo junto. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho